Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Aerotec Tutoriais, meu nome é André e neste vídeo você vai aprender como criar uma partição no seu HD sem precisar formatá-lo o processo é bem simples, primeiramente você precisa acessar os seus arquivos entre aqui no gerenciador de arquivos, clique agora com o botão direito do mouse sobre este computador, agora clique em gerenciar abre aqui uma nova janela, vamos aqui para ela, e tem aqui a opção de gerenciar discos você dá um clique aqui, vai aparecer aqui todas as partições do seu HD você vai selecionar aqui a partição maior, que no caso é a C e clicar com o botão direito do mouse sobre ela, clicar em diminuir volume e aqui você tem que colocar o tamanho da partição que você quer só que tem que ser em megabytes bom, para isso a gente vai usar a calculadora, você vai fazer um cálculo simples aqui eu vou criar a partição de 100 gigas para isso eu vou digitar aqui 100 e coloca vezes 1024 agora por que tem que ser 1024? porque 1 giga tem 1024 megabytes então, quando a gente faz esse cálculo, aí dá 102.400 então, coloca aqui 102.400 e clique em avançar ele vai criar uma partição aqui, está com a taxa preta aqui isso significa que ela ainda não está pronta para uso agora clique com o botão direito do mouse sobre ela clique em novo volume simples e a partir daqui você só precisa clicar e avançar e avançar 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 novamente e concluir pronto, a partição já foi criada ele vai abrir aqui uma janela no local onde está a partição, onde foi criada já abri ela para a gente e aqui é só fechar todas as janelas e aqui está a partição que foi criada agora ela não tem exatamente 100 gigas tem 99,9 gigas porque ele usa alguns megabytes para cache então é isso, o vídeo de hoje foi esse espero que você tenha gostado se sim, clica em gostei pode comentar é isso aí, até a próxima é isso aí, até a próxima